Oi, 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 gente! E aí, como vocês estão? TV Capricho já tá no ar faz um tempinho, vocês já curtiram aí um pouquinho da programação e agora começou o Top 5 da Beleza, o nosso encontro aqui semanal pra falar de produtos de beleza maravilhosos que a gente recebe na redação toda semana. Bom, essa semana vocês já perceberam que a gente tá passando por umas mudanças, né? Na verdade, a gente já mudou de andar a redação que vocês iam ali pela câmera, né? Mudou de andar, por enquanto a gente tá preparando ali um novo estúdio, novas surpresas pra vocês e a gente tá aqui no estúdio antigo, com o andar aqui meio vazio, meio triste de olhar por isso que a gente deixou vocês ali com a visão do estúdio, enfim porque continua ali mostrando que a gente tá aí firme e forte, tá bom? Em breve a gente vai se encontrar lá na redação de novo, lá na câmera, todo mundo junto fazendo aquela bagunça. Muito bom, né? Enquanto isso não acontece, eu vou contar pra vocês, claro, as novidades legais que a gente recebeu aqui e já que a ideia é contagem regressiva pra quando a câmera vai voltar pra redação eu vou mostrar pra vocês um produto maravilhoso. Na verdade, não é um produto, gente. É um calendário de beleza. Bom, quando você pensa em calendário de beleza, você pensa, sei lá, ah, dia 1 eu vou fazer isso, dia 2 aquilo, dia 3 aquilo, mais ou menos isso. A Benefit, que é aquela marca super fofa, lá de São Francisco nos Estados Unidos, que tem aquela, enfim, aquele monte de maquiagem que a gente ama, creminhos também maravilhosos, relançou um produto que eu acho incrível. Na verdade, não é que eles se lançaram, eles criaram uma versão pra 2014. Em 2013 eles já tinham mandado pra gente isso aqui. E olha, em 2014, gente, nem cabe na câmera, vou trazer pra trás, ó. Tá vendo? Isso aqui, gente, é um calendário de beleza. Deixa eu explicar melhor. Se você olhar de pertinho, aí eu vou aproximar. Tão vendo, ó? Cada uma dessas janelinhas tem dias. Então são 24 dias e janelinhas mesmo, ó. Tá vendo? Vou abrir uma aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô abrindo aqui, mas já conto, não vou mostrar ainda, porque é surpresa o que tem aqui dentro. Eles fizeram uma contagem regressiva pro Natal. Quem aí já tá se preparando pro Natal? A gente aqui, ó, já começou o Esquenta. E pra se preparar pro Natal, eles montaram esse calendáriozinho que tem 24 janelinhas. Começa no 1 e vai até o 24. Ou seja, de 1º de dezembro até 24 de dezembro, a gente deve abrir uma janelinha dessas por dia e descobrir... Tan, 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 tan. Um produtinho de beleza. Maravilhoso, né, gente? 24. Na verdade, não tem só produto de beleza, não. Tem umas outras coisinhas fofas aqui no meio, mas a maioria é de produto de beleza fofo, maravilhoso, incrível, dessa marca que a gente ama, né? Então, ó, já conto o que é esse. Eu já abri alguns, não resisti. Deixei o dia 3, que é hoje, meio abertinho assim, só porque ele é um pontilhadinho, é meio complicado de abrir, tá? Mas eu não olhei, juro que eu não olhei e vou mostrar pra vocês agora o que tem aqui. Vamos ver, ó. Esse aqui é o 3, tá? Ele já tá meio abertinho, falei pra vocês, e eu vou ver o que que tem aqui dentro. O que que será, hein, gente? Qual que é o produto da Benefit que vocês mais amam? Vamos ver? Então, mistério, porta dos desesperados, né? Porta da esperança. Hum, deixa eu ver, peraí, virar um pouquinho. Aqui, gente, olha o que que veio hoje no dia 3, dia de top 5 da beleza. A máscara They Are Real, essa máscara maravilhosa, ó, ela tá pequenininha aqui, vocês devem conhecer o formato maior. Mas o que é legal dos produtos em miniatura da Benefit é que o pincel mantém o mesmo tamanho, estão vendo? Então, ó, esse pincel dessa máscara em específico, ele é super legal porque ele é todo fininho e chega aqui na ponta, ele faz tipo um ouricinho, sabe? E as cerdas, elas continuam. Então, você consegue acertar cantinho, os cílios da parte inferior aqui do olho, enfim, você consegue um resultado incrível. Hoje, vou dizer pra vocês sem querer, eu tô com uma misturinha aqui de máscaras, entre elas essa aqui que eu tenho e que eu amo. Muito bom, né? Vamos abrir mais um pouco? Só um pouquinho, vai. Ó, já vou abrir uma que tá aberta, então. O Kleber, que cuida das nossas redes sociais, já abriu uma delas, eu autorizei, tá? Pra fazer uma foto pro nosso Instagram. Se você acompanha nosso Instagram, você já viu lá. Então, eu vou abrir essa, que já tá aqui, ó, e eu deixei o produto aqui, que é, ó, que fofo. Gente, eu não vou conseguir tirar porque esse aqui em específico, ele tá bem... Ai, vou assim, ó, tá vendo? Só um segundinho. Deixa eu abaixar aqui. Olha eu, né, mais uma vez tentando fazer uma coisa que eu não consigo, que eu preciso de apoio, né? Porque não é assim tão fácil. Mas eu vou tentar. Vamos lá, vamos lá. Vou virar um pouquinho aqui, tá? Me perdoem. Pronto, é só virar, gente. Só virar. Olha que fofo. É esse hidratante, eu falei pra vocês, eles têm produtos de beleza. Não só maquiagem, mas outros creminhos. Eu amo esse creme, gente. Ele vem junto, né? Ele é de uma mesma linha da água termal, que é maravilhosa também. Uma aguinha assim que se aplica no rosto, sabe? Pra dar aquela reavivada na pele, eu amo. E por último, né, porque eu preciso aqui continuar o Top 5 da beleza, mas embora eu queira abrir os 24 produtos que tem aqui, eu vou mostrar aquele que vocês viram no começo, que eu também adoro, que é esse glossinho aqui. Então, vem, não é um glossinho mesmo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Rosinha, tom de boca, funciona em todo mundo. Lindo, lindo, lindo. A má notícia é que esse ano, o ano passado, eles venderam esse kit aqui no Brasil. Esse ano eles não vão vender aqui. Eles vão vender só lá fora. Então, assim, se de repente você tem uma viagem programada pros Estados Unidos, ou se você conhece alguém que vai viajar agora no final do ano, põe lá na Twitch List, sabe? Eu acho que vale a pena porque você consegue reunir ali junto vários produtos num tamanho que, assim, é uma miniatura, mas dá pra usar super por bastante tempo, né? Então, assim, põe ali na lista, faz o pedido que eu acho que vale a pena. É uma pena, pena mesmo. Fiquei chateada que eles não vão vender aqui. Eu, felizmente, já garanti o meu e vou agarrar com tudo, porque, né, vocês viram que esse kit aqui é poderoso, né? Mas, enfim, fiquem de olho. Se vocês conhecem alguém que vai viajar, vale a pena fazer o pedido. Eu amei. Vou abrir um por dia, vou ali aguentar a ansiedade, não vou abrir tudo de uma vez pra ver tudo que tem aqui dentro e vou contando pra vocês. Vamos fazer isso? Combinado, tá? Bom, esse foi o primeiro produto, que na verdade, né, são 24, mas foi o primeiro, mostrei alguns aqui dessa caixinha linda. O segundo é um produto daqueles assim, tem que ter na lista. Pode não ser dessa marca, eu acho que esse aqui é uma boa pedida. Não precisa ser desse, mas tem que ter, gente. Vou mostrar porque uma imagem vale mais que mil palavras. Ó, gente, o que é isso aqui? Vocês vão falar, já sei. Lá vem ela falar que tem que usar protetor solar. Gente, e tem, né? E tem. O sol, aqui pelo menos, ó, eu tô olhando, tô com uma vista aqui pra uma janela, a gente tá aqui quase às 6 da tarde, o sol ainda tá bombando, o tempo todo, então assim, tem que usar protetor solar. Esse aqui é um protetor solar facial. Se você vai pra praia no final do ano, também tem que usar. Mas esse é aquele tipo de produto que você usa no teu dia a dia, sabe? Pra ir pra escola mesmo, sabe? Pra ir num parque no final de semana mesmo, não pode deixar de usar. Esse aqui é uma novidade da La Roche-Posay, que é uma marca, assim, de expert em pele, né? Eles têm os mais variados tipos de produto pros mais variados tipos de pele. Vários dermatologistas com quem eu converso sempre recomendam os produtos dessa marca. Eu confio de verdade. E eles têm essa linha de proteção solar que chama Antelios, que tem vários produtos ótimos. Eu amo um protetor que ele tem textura mousse. E aí você aplica e ele já dá uma corzinha, assim, na pele, é maravilhoso. E eles lançaram esse aqui, que é uma versão, se vocês olharam com atenção, viram que é anti-oleosidade. Isso é maravilhoso. Na verdade, assim, várias marcas hoje em dia já estão preocupadas com isso, né? Afinal, pele oleosa, Brasil, alguém se identifica? Pois é, né? E as marcas já estão lançando produtos tomando esse cuidado de pensar sempre na pele de quem tem mais oleosidade, o que é super normal, né, gente? E eu entendo. Quando você diz que às vezes você passa o protetor solar e você tem pele oleosa e você sai no sol e você começa a derreter, eu entendo e concordo com você. Minha sugestão? Procurar, então, produtos que sejam específicos pra pele oleosa, que combatam a oleosidade da tua pele. E esse é um desses, tá? Ele tem FPS30, que é uma super proteção pro dia a dia, é perfeito, pode usar sem medo. E ele tem essa tecnologia aqui que eles chamam de Air Listium. É muito legal, gente. Tipo, isso aqui era uma coisa que eles usavam. Olha que bizarro, hein? Que se usava, se usa, na verdade, né, a tecnologia pra sugar, não é sugar, mas enfim, pra... Como que eu posso dizer? Eu até marquei aqui pra capturar, lembrei, pra capturar poeira interestelar. Isso, tá? A gente tá lá no espaço, pensando numa coisa universo, tá? E eles buscaram essa altíssima tecnologia e trouxeram ali pra combater o brilho da tua pele. Eu achei incrível. E ele é mesmo um protetor solar, tá vendo? É um creminho branquinho, como qualquer outro protetor solar, mas que vai deixar a tua pele muito mais sequinha e vai controlar o brilho dela por muito mais tempo. O que é super necessário, né? Não vai te fazer ficar pingando, derretendo, morrendo, louca, como alguns protetores fazem. Não. Se você procura um produto que é específico pra pele oleosa, funciona e é demais. Ele é livre de óleo, né? Que é o que você deve procurar na fórmula de um protetor solar. E o mais legal é que ele tem uns efeitos, assim, de reflexão de luz. Ó, acabei de passar, minha pele tá super sequinha já. Ele tem uns efeitos de reflexão de luz que dão uma disfarçada também nos poros. Quem tem pele oleosa sabe que o poro tende a ficar um pouquinho mais aberto, né? Então parece que você tem um monte de pontinho, assim, no rosto. Como ele tem essa coisa que reflete a luz, ele dá uma disfarçada. Então, isso é muito bom também pra quem tem pele oleosa, né? Eu amei, de verdade. Achei muito legal esse protetor solar. Dá uma olhada, vende em farmácia, tá? Então você pode dar uma olhada numa farmácia que tem perto da tua casa, ali naquela parte de cosméticos, protetores solares. Enfim, é bem, bem legal, tá bom? Esse aqui, da La Roche-Posay, ele custa R$ 66,90. Ela é uma marca que tem uns produtos meio carinhos. Achei ótimo esse preço desse protetor, tá? E é protetor solar, gente. É pra manter a pele linda, enfim, por muito tempo, né? Porque o protetor, acreditem, ele te ajuda hoje, quando você tem 15, 16, e te ajuda daqui 15, 16 anos também, né? Maravilhoso. Então, tem que usar, tá bom? Terceiro produto do dia é um produto pra quem quer brilhar no final do ano. Quem aí quer brilhar no Natal, no Ano Novo? Todo mundo, né? Ó, que coisa mais fofa, a nova coleção Festas e Brilhantes da Alta Moda E. Deixa eu mostrar daqui a pouco. A Alta Moda E, ela é uma marca da... É uma linha, na verdade, né? Uma marca, não, tá certo. Ela é uma marca do grupo Alphaparf, que é um grupo super conhecido em produtos de beleza e tal. E eles lançaram essa linha de esmaltes, que tem vários tons, gente. Não é uma linha nova, tá? E dentro dessa linha, lançaram agora essa coleção Festas. Eu queria mostrar primeiro uma coisa super fofa, que é o cuidado que eles têm na hora de fazer a embalagem, o que também é importante, né? Olha que coisa fofa. Já que o tema é festas, será que a gente consegue ver, Plínio? Tem uma bailarina, uma mulher ali, uma silhueta, né? Toda arrumada pra festa, num longo lindo. Muito fofo, né? Incrível. O cuidado ali na embalagem também. E vocês já devem ter morrido, assim como eu, com esse dourado, né, gente? Que que é isso, galera? Galera, ele é um metalizado maravilhoso, super pigmentado. Estão vendo? Ó, ó. Nossa, é muito lindo, gente. Ele é acobreado, na verdade, né? Ele, quer dizer, dourado é acobreado, né? Mas chega a ser dourado, sim. Tem esse outro também, que tem umas partículas um pouquinho mais prateadas, meio furta-cor. Que também é lindo. Tá vendo? Ó, todo maravilhoso. Ah, não falei o nome, né? É importante. Esse que eu tô na mão agora se chama Gold 18 Quilates. Ou 18 Quilates, né? Enfim. 18 Quilates, pra vocês entenderem. Que é tipo ouro 18 Quilates. Esse é o 24 Quilates. Já ficou tipo uau, né? E esse outro super fofo, que daí ele já tem um fundinho transparente, pra você dar aquelas bolinhas de brilho, sabe? Aqueles micropaetezinhos super fofos, aqueles floquinhos. Tá vendo, ó? Ele é transparente e tem esses floquinhos. Esse aqui é o Gold Estrelar. Pra você brilhar muito nesse indiano, com muito glamour, né? Muito luxo, poder, sedução, riqueza, maravilhas. Bom, cada um desses esmaltes custa 6 reais, tá, gente? Então é a coleção Festas e Brilhantes da Alta Moda E. Eu adorei. Não sei ainda qual eu vou usar. Tô pensando... Esse aqui, por exemplo, ele pode vir por cima desse esmalte que eu tô usando, né? Mas eu não sei, não. Tô tendendo pra esse aqui, ó. Que eu amei. 18 Quilates. O que vocês acham? Tô na dúvida ainda. Enfim, a coleção são esses três. Dá pra usar todos até o Natal e o Ano Novo chegarem, né? Tá. Deixa eu pensar melhor. Terceiro produto do dia, gente. É um dos produtos que eu amo. E sou muito viciada. Tenho muitos em casa. Porque, vocês já sabem, né? Lábios ressecados são um grande problema pra mim, né? Hoje eles estão legais. Gostei. Mas às vezes eles me dão um pouquinho de trabalho. O de vocês também dá? Dá, né? Enfim. Pra resolver esse problema tem mais uma marca lançando uma linha de hidratantes labiais. Desculpa. Na verdade, assim, eles já tem, né? Alguns que estão lançando uma edição limitada. Ou seja, você tem prazo pra comprar. Logo mais ela sai do mercado, tá? Então, se você gostou, já fica de olho. Que é esse kitzinho super fofo de hidratantes labiais da Mary Kay. Deixa eu mostrar aqui, ó. Os três juntos. Fofo, né? Eu amei o tamanho. É super compacto, gente. Ele não é aquela bisnaga que às vezes a gente vê de gloss, que é um pouco maior. É menorzinha. Eu amei. Eles são vendidos no kit. Ou seja, você compra esses três juntos. E eles têm três sabores. Na verdade, não são três sabores. São três aromas. Três cheirinhos. Mas como são aqueles produtos que dá até vontade de comer, eu falo sabor. Não, tá. Cheiro, né? Tá bom, tá bom. Esse aqui é o Vanilla. Super gostosinho. Ai, gente, estou obrigada a cheirar. Dá um tempinho aqui, Pinho. Tem cheirinho de, tipo, baunilha mesmo, sabe? Fofo e gostoso. Esse outro é o verdinho. Estão vendo? É o Vanilla Mint, né? Uma coisa meio menta. Super... Nossa, esse é muito bom também. Desculpa. E esse aqui, que eu amei também, é o Vanilla Berry. Que é mais docinho. Nossa, esse eu usei hoje, gente. Super gostoso, super gostoso. Aquele produto, assim, pra levar na bolsa, no estojo, na mochila, enfim, onde você quiser reaplicar ao longo do dia. Importante, eles não têm cor. Eles são transparentinhos, assim. Dá aquele toque super translúcido mesmo, ó. Tá vendo? Tipo uma pastinha mesmo. Então, assim, sua boca não vai ficar verde, só porque a embalagem daquele outro é verde. E nem roxa, porque a desse aqui é roxa, tá? Dá aquele toque transparente que você pode passar por baixo da maquiagem mesmo, caso você vá se maquiar. Aliás, essa é uma dica muito legal. Você vai começar a se maquiar antes de começar, gente? Já hidrata o lábio. Aí você continua fazendo o resto e quando você terminar, o produto já agiu ali na tua boca, né? Então você consegue aquele efeito de lábio bonito, de seda, hum, sedoso, né? Antes mesmo de você completar a tua maquiagem. Maravilhoso. Amo. Como eu disse, os três são vendidos num kit. Então você compra esses três potinhos, né? Essas três bisnaguinhas coloridas juntas por R$60,00. Então, assim, ah, eu gosto mais do de mento, eu gosto mais do de baunilha, eu gosto mais do bear. Você divide com as suas amigas. Enfim, você consegue fazer uma vaquinha, comprar os três e aproveitar muito. Bom, né? Amei esse aqui, gente. Não sei qual vou usar também, tô super na dúvida hoje com tanta coisa boa nesse top 5. E aí? Bom, já testei o roxo, né? Acho que eu vou testar o verde hoje, quando eu voltar pra minha mesa. Depois eu compro. Falando em verde, não tem nada a ver, mas tem. Eu vou falar do quarto produto do... Quarto não, quinto, né, gente? Já tô no quinto, ó. Enfim, vou falar do quinto e último, infelizmente, produto do dia. Que é uma cesta super linda. Eu fico aqui tentando fazer um suspense, mas eu não me aguento, né? Olha que fofura essa cesta, ó. Deixa eu mostrar assim, tá vendo? Essa cesta que a gente recebeu aqui, gente, aqui na redação. Muito fofa, né? Vamos explicar o que tem aqui dentro? Essa cesta, na verdade, foi mandada pela L'Occitane Au Brésil, né? Que vocês já sabem, porque eu já mostrei produtinhos aqui. É uma linha da L'Occitane, que é francesa, em parceria com, assim, com os produtos brasileiros, né? Eles usam todos os ingredientes que a gente tem aqui no Brasil, ingredientes da nossa flora, né? E fazem aqui esses produtos delicinha pro corpo. Eles têm várias linhas e lançaram agora essa outra linha aqui, que é a linha Capim Limão. O Capim Limão é uma planta, né? É uma planta da Mata Atlântica, desculpa, que também é conhecida como Capim Santo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Pois é. Eles foram lá buscar esses ingredientes e fazer uma nova linha. E, na verdade, eu vou mostrar um dos produtos dessa nova linha, que é, por sinal, o mais gostoso, que é essa água de colônia. Gente, por que esse produto é muito legal? Primeiro, por causa dessa embalagem, que é linda de morrer, e foi feita pelo designer Marcelo Rosenbal, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Incrível, né? É super fofa, super linda, meio, né? Eu não sei, tem um toque meio vintage também, tem umas flores desenhadas aqui, é lindo. Segundo, por que é feita com um ingrediente, né? Nosso aqui, que a gente conhece. E terceiro, por que é uma delícia. E quarto, esqueci do quarto motivo, que é super importante. Gente, Capim Limão, ou Capim Santo, é uma planta revigorante. Que melhor coisa pra começar 2015, galera? Vou revigorar, nem vou esperar 2015 começar, tá bom? Já vou revigorar aqui o estúdio. Quem vier depois vai se sentir revigorado também, porque eu vou espirrar aqui. Ai, gente, é muito bom. É tipo fresquinho, sabe? Cheirinho de planta. Ai, é muito bom, muito bom, muito bom. E o legal é que é uma água de colônia, ou seja, é um perfuminho leve, fresco, sabe? Não é aquele perfume pesado. Então, você pode usar sempre, em qualquer ocasião. Bom, não posso deixar de falar aqui, porque esse kit é super fofo. Enfim, o que veio aqui era a caixinha, tá? Dessa garrafinha, desse frasco que vocês viram aqui. E essa fofura que eu amei também. Gente, olha só. Veio aqui um pouquinho do Capim Limão. Olha só, você não sabe o que é o Capim Limão? Pois é, eles mandam pra gente. Olha que fofo, tá vendo? É uma plantinha mesmo. É engraçado, gente. É muito engraçado, porque aqui o cheiro é super gostoso, claro. Mas na hora que você sente no frasco, sabe? No perfume, depois que ele já foi ali misturado com vários outros ingredientes, muda bastante, sabe? Eu acho que fica ainda melhor. E junto com esse potinho, eles mandaram esse infusorzinho de chá aqui. Estão vendo? Ou seja, você coloca essa ervinha aqui, né? Você coloca o Capim Santo aqui dentro. Deixa eu tentar abrir sem fazer uma sujeira aqui na redação. Né? Ó, tá vendo? Isso aqui abre. Você fecha e vai ali mergulhando na sua aguinha, fazendo um chazinho todo fino, revigorante, cheirosinho, pra começar 2015 e toda cheia de boas energias. Não é maravilhoso? Eu amei essa ideia. Eu vou levar e eu vou fazer, tá? Não tô tirando o Capim Santo daqui, porque eu vou fazer também esse chazinho. Amei essa ideia. Muito boa. E pra melhorar, né? Vem depois o perfuminho delícia, que eu vou aproveitar e jogar mais um pouquinho aqui na redação. Na redação não, no estúdio. Minha redação tá lá embaixo. Mas enfim, gente. Assim, revigorada, energizada, que eu termino o Top 5 da beleza de hoje. Eu espero que vocês estejam assim, ó, revigoradas assim como eu. Vamos lá? Uh! Estão revigoradas também? Eu tô. Muito. Pra continuar assistindo a TV Capricho hoje e no resto da semana toda, hein? Não saiam daí. Beijo.